Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Na Hora Included, porém a tela tá meio diferente aí. Estão notando alguma coisa? É que o pessoal sempre me pergunta como é que faz para entrar na versão de teste do jogo? Isso aqui só vale só para quem tem o jogo pela Steam, tá pessoal? Quem não tem o jogo pela Steam, não sei se tem alguma maneira de testar o jogo antes de ser lançado, tá? Mas para quem tem a Steam é dessa forma aqui. Na sua página da Steam, na sua biblioteca, você vai ver aqui no seu jogo Oxygen Na Hora Included, inclusive eu já tô no teste aqui, você vai clicar com o botão direito, você vai ir aqui embaixo em propriedades, tá? Aqui nessa aba aqui ó, betas, tá? E aqui você vai escolher Launching Test, tá? Se você colocar nenhum, sai de todos os betas e você joga a versão normal, tá? Mas daqui a gente vai escolher versão de teste, só clicar aqui, quando ficar nessa opção aqui, ele já vai começar a atualizar, tá? Você pode fechar aqui, já vai começar a atualizar e aí você pode abrir seu jogo tranquilamente, beleza? Vamos para o jogo agora, vamos ver o que tem de novidade aí. Beleza, assim que você iniciar o jogo, você já não vai notar muita diferença, você vai ver que o jogo vai estar de novo em inglês, tá? Todos os mods vão estar desabilitados, então a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser jogar o jogo parcialmente traduzido, é vir aqui na aba de traduções e colocar traduzido, tá? Na sua versão aí que você desejar, beleza? Fora isso, aqui aparentemente não tem nenhuma grande novidade assim na tela, tem alguma pequena mudança aqui, tá? Não clique nesse column, nesse summary, porque senão pode ser que seu jogo crash, tá? Por enquanto ainda não tá disponível isso aqui, e aí você já começa a ver as diferenças quando você vai num novo jogo, ó, você já vê que já tem uma finalização melhor já, tá vendo? Já tem um fundinho ali mais bacana, vamos escolher aqui o modo sobrevivência, e você entra nessa tela aqui, isso aqui foi muito interessante essa mudança aqui que a Clay fez, ela disponibilizou nove asteroides diferentes pra você selecionar por nível de dificuldade, tá? Então se você é um jogador iniciante, se você tá querendo uma experiência mais tranquila em Oxygenor Includes, você escolhe aqui os primeiros três satélites aqui, ó, satélites não, os primeiros três asteroides, tá? Se você já se considera um jogador um pouco mais avançado, né? Que se garante melhor no jogo, que já tá mais tranquilão, entendeu? Você pode escolher os três do meio aqui, tá? Os três do meio. E se você já se considera um jogador experiente e que nada no jogo pode te deter, tem esses três últimos aqui, tá? Cada asteroide tem sua própria característica, né? Sua nuance. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que cada um tem, ou do que cada um é, porque ainda tem muita coisa faltando ainda, tá na versão de teste, tá vendo? Inclusive aqui, ó, agora os asteroides, eles têm traços, né? Então, por exemplo, os duplicantes, eles têm lá traços lá, flatulento, anêmico, essas coisas assim, esses traços que definem o que o duplicante tem de bom ou de ruim, os asteroides também têm agora. Então, conforme você vai dando, você vai mudando aqui, ó, você vai mudando os traços do asteroide, que nem esse aqui, ó. Ele tem esses mixed boulders, tá? Que é... Os boulders são blocos de... de biomas, entendeu? Dentro do asteroide. Então, tem pequenos boulders, né? Pequenos blocos de... de bioma e tem blocos mistos, tá? E esse traço aqui, ele tem um pequeno oceano de água salgada, inclusive é outra novidade, que já já nós vamos entrar nela, tá? E tem também aqui, que ainda não tá traduzido, mas esse aqui são minas de metal, né? São jazidas de metal refinado dentro do asteroide. Então, pode ser que você encontre ouro já refinado, ferro, tungstênio, é... Aço eu não sei se tem, eu acho que não. Aço é material manufaturado, né? Então, eu acho que não tem. É... E cobre, tá? Pode ser que já encontre a reserva já dele pronto. É só chegar lá, escavar e usar, tá? Cada asteroide tem o seu. Pra gente entrar aqui, vamos pegar aqui o que tem essa arbórea aqui, ó, que é o que tem um dos novos biomas, que é o bioma das árvores, né? Vamos... Vamos escolher aqui um... Ó, tem geodos, tem metais, vamos escolher esse aqui. Pra gente iniciar... Ó, tá vendo? Já tá ficando muito bonito isso aqui, mano. A apresentação aqui já tá mudando muito, os caras tão caprichando bastante já nessa parte já do jogo. Ou seja, né? Eles já tão finalizando, né? A parte mecânica do jogo não teve muita alteração. A parte mecânica do jogo não teve muita alteração, que eu me lembre até o momento nada. E aí, conforme a gente for desenvolvendo aqui o vídeo, a gente vai vendo as mudanças, tá? Eu tô pretendendo quebrar esse vídeo em pedaços, tá? Pra ele não ficar muito longo, porque tem muita coisa pra ver. E aqui de cara você já percebe já a mudança, já, né? Agora, o duplicante só mostra o interesse e o interesse baseia a quantidade de pontos que ele vai ter baseado no interesse. Então, não tem mais a lista total dos atributos do duplicante. Agora, conforme você vai clicando aqui, o interesse dele... Tá vendo? Esse aqui tem interesse em pecuária e é só um interesse só. Então, ele ganha sete pontos, tá? Olha lá, o vestir trajes, ó, um interesse só, sete pontos, ó. Cozinhar e vestir trajes, três pontos de interesse, ó, tá vendo? E quando você tem três interesses, você tem mais um de cada atributo, tá vendo? É padrão isso, tá? Você vai rolando, se tiver um interesse só, ele tem sete pontos. Se tiver dois interesses, ele tem três pontos. Se tiver três interesses, ele tem um ponto em cada atributo, tá? Os traços também não mudou praticamente nada, tá? Gastrofobia e tal, eu não vi nada de novo. Pelo menos, enquanto eu fui girando aqui, eu não vi nada de novidade. Então, praticamente não mudou nada. Vamos pegar aqui alguns duplicantes aleatórios aqui. Tá bom, vocês? E vamos embarcar. Vamos ver o que já mudou aqui já na inicialização do jogo. Aí, que interessante, ó. Tá, pausa aqui. Pera aí, nem precisa, ó. Já mudou a mensagem inicial. Eu acordei com uma equipe inicial de três duplicantes, mas a situação aqui é diferente do que esperávamos. Recursos são escassos e a nossa duplicadora está a milhas presa debaixo da superfície do asteroide. Ou seja, né? Você já vê aí que já tá começando a desenvolver um lore aí no jogo, né? Eu preciso ajudar meus duplicantes a sobreviverem antes de eu investir o que deu errado. Investigar, desculpa, investir. Antes de eu investigar o que deu errado. E começar. Então, você já percebe que o jogo já mudou um pouco a situação. Então, já explica pra gente por que que a... Não, não explica, né? Mas dá uma pista pra gente do por que que a duplicadora tá dentro do asteroide. E não lá em cima no... É... Na área lá em cima do laboratório da Gravitas, né? Ou Gravitas. Chame da maneira que você quiser. Então, vamos lá. Vamos dar uma começada aqui. Vamos ver o que tem de novidade. Dá uma pausa. E aqui a gente já começa já com rocha ígnea em volta. Ó, alumínio. Já são novos... Eu vou abrir o debug aqui. A gente vê melhor. Tem plantas novas ali, ó. Tá vendo? O jogo tá pesado, tá? O jogo tá pesado. Tá na versão de teste ainda. Então, o jogo tá meio pesado. Tá? Eu vou dar pra fazer uma breve apresentação aqui do que tem de novidade pra vocês. E aí a gente entra na parte das construções, ó. Então, vamos lá. É... Olhando aqui, assim, fica difícil da gente sair procurando exatamente o que que tem de novidade no jogo. Então, qual que é a maneira mais simples? Aqui, pra saber elementos, né? Pra saber os novos elementos que tem no jogo. É... Pera aí. Só um minutinho que eu vou reiniciar isso aqui. Eu vou reiniciar outro, porque eu esqueci de colocar o modo caixa de areia. Pera aí. Só um minuto que eu já volto. Aí, beleza. Agora sim. Estamos no modo caixa de areia. Tá? Agora a gente fica mais livre aí pra poder fazer invocação de criatura, de planta e tudo mais. Tá? É... Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Eu fiz a apresentação, né? Mostrei como entra no modo de teste. Tô mostrando pra vocês a parte da seleção de asteroides meio por cima. Depois a gente entra numa parte mais... Vou mostrar meio por cima aqui, tá? Então eu vou dividir em alguns vídeos essa parte da atualização. Até mesmo porque ainda tá atualizando. Tem muita coisa que não tá finalizada ainda a parte da arte. Então fica meio estranho. Tá? Então vamos lá. Pra gente finalizar esse vídeo aqui. Eu vou entrar na parte dos elementos novos. Tá? Então clicando aqui na parte de elementos e arrastando essa barra aqui. A gente consegue já visualizar as novidades que tem. Então tem lá oxigênio, água, dióquio carbono, terra, vácuo, limo. Aero gel já tinha antes, tá? Aero gel já tinha antes. Só que não era utilizado. Tá? É esse negocinho aqui. Tá? Já tinha antes, mas não era utilizado. Não sei se eles vão pôr no jogo ainda. E aí continuando. Agora nós temos alumínio. Olha aí que beleza. Temos alumínio. O que mais? Nesse bioma aqui a gente tem alumínio, né? Só que é o minério de alumínio. É como se fosse o minério de ferro. Depois provavelmente tem que refinar. Tá? Então vira metal refinado o alumínio. O que mais que a gente tem aqui? Tem bastante coisa. Tem bastante novidade. Ó, tem... Betume já tinha também, mas nunca utilizaram. Tá? Brine é novo. Se eu não me engano é... É... Eu acho que é o resultado dos tal, não é? Tá mostrando como que é aqui, Brine. Sal... Sal... Alta concentração de sal... É... Salmoura, né? Salmoura. Deixa eu soltar a pausa pra ver se ele pinga. Ele pinga. É a salmoura. Deve ser o resultado da... Da... Desalinização da água salgada. O Brine deve ser... Provavelmente vocês vão traduzir pra salmoura. Provavelmente. Ah... O que mais? Carvão, diopá, cerâmica, cloro, argila... Tem mais novidade. Calma aí que tem. Tem bastante coisa. Ah... Electro já tinha, mas eles removeram do jogo. Etanol. Etanol. Agora nós temos... Álcool no jogo. Tá? É dessa cor aqui. É bem parecido com a cor do super resfriante. Ah... Fertilizante. Pirita também já tinha, mas eles removeram do jogo. Fóssil, beleza. Fulereno. Vidro. Ouro. Amálguma de ouro. Ah... Hélio. Também já tinha, mas foi removido do jogo. Não sei se eles vão manter. Eles não tiraram até agora. Do debug. Então provavelmente o hélio vai voltar. Hidrogênio. Gelo. Ferro. Absalito. Chumbo. Chumbo é novidade. Olha aí o chumbo aí. Chumbo fica nos biomas do magma. Tá? Provavelmente ele vai ser resultado aí... Acredito eu. Eu acredito que do decaimento de material radioativo, tá? Provavelmente ele já vai ter no bioma disponível e talvez ele seja usado pra algum traje especial. Não sei. Tô só fazendo suposições aqui, tá? Por enquanto ainda não tem nada disso no jogo. Fósforo, propano. Propano também já tinha no jogo, mas eles removeram do jogo normal, né? Alumínio derretido. Vidro derretido. Ouro. Chumbo derretido. Nafta já tem, que é o plástico derretido, né? Oxilito. Petróleo. Ó, nódulos de fosfato. Também é novidade. Nódulos de fosfato. O que mais? Fosforito, fósforo, plástico, propano. Ok. Regulito. Aqui, ó. Ferrugem. É uma novidade também. Tá? Que vai entrar na parte da geração de oxigênio. Ferrugem. Logo mais a gente vai ver isso também. Pode ficar tranquilo. Calma. A gente vai chegar lá. Sal. O sal tá disponível praticamente em todos os biomas agora. Aí, ó. O salzinho. O que mais que nós temos aqui? Água salgada, né? Água salgada, ela tem uma cor bem peculiar. Ela é bem parecida com a cor da salmoura, inclusive, lá que eu tinha marcada. Talvez seja até a mesma coisa, só... Não sei. Vamos ver. Cimento de areia já tinha também. Tá? Eles colocaram isso... Logo depois que eles removeram o cimento, porque tinha cimento no jogo, mas eles removeram antes de colocar no jogo normal. Não me perguntem porquê, mas agora tem cimento de areia. Já tinha antes, pra falar a verdade, mas não tava implementado no jogo. Tá? Neve, dióxicarbono, cloro, etanol, hidrogênio, mercúrio, metano, nafta, já falei. Super-resfriador, gelvisco, vapor, aço, enxofre também já tem. Ainda não tem aplicação no jogo, mas já tinha. É... Tungsten, vácuo, gelvisco. E aqui a gente entra nas novidades de fato, né? Que são esses novos elementos aqui. Tá? O primeiro dele é o... Urânio... Utilizado, né? Urânio que já não tem mais nenhuma carga. Deve ser o urânio que perdeu a carga, entendeu? Ele já não tem mais nada. Provavelmente vai ser o resultado desse urânio aqui, ó. Que é o urânio enriquecido. Tá? Talvez eles tenham a mesma... Ó, o urânio enriquecido, tá vendo que ele tem tipo... Como se fosse germes nele, ó. Então esse aqui é o urânio enriquecido. E esse aqui provavelmente é o resultado do urânio enriquecido, tá? É o urânio pobre, por assim dizer. Ele já não tem mais nenhuma função no jogo. Tá? Por enquanto ainda não tem, tá? Não colocaram. Provavelmente vai vir nas próximas atualizações aí. É... Esse aqui eu nem sei o que que é. Deixa eu ver. Deve ser... É... Elementes... Mountain... Thin Gas. Não sei o que que é. Mas é líquido e tá a menos 255. Vamos ver qual que é o... O ponto de vaporização dele. Menos 252. Ponto de fusão. Menos 259. Calor específico 2.4. Interessante, né? Interessante esses pontos aqui dele de vaporização e difusão. É muito alto. É muito alto. Ele vaporiza muito rápido. Deixa eu soltar aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui. Dá mais espaço aqui pra ele vaporizar melhor. Deixa eu ver aqui. Vaporizou. Vamos ver ele quando... Quando ele é gás, o que que ele... Um... Ponto de condensação. Ele não tem forma sólida. Ele não solidifica. Menos 252. Ele vira um gás que tem 2.4. De condutividade de calor específico. Isso pode ser interessante, tá? Não sei como vai ser utilizado. E eu não sei da onde ele vai vir. Mas pode ser que esteja interessante pra gente. O que mais? Urânio. Urânio. Nossa, olha a temperatura do urânio derretido. Temperatura do magma. Deixa eu dar uma pausa aqui pra não ficar derretendo as coisas aqui. Urânio derretido. Deve ser só variações agora, né? Rejeito nuclear. Olha aí que interessante. Temos rejeito nuclear. Muito da hora. O que mais que nós temos aqui? Solid e... Ah, mas... Diz que não tinha sólido. Temperatura menos 267. Ah, eu tava olhando no líquido, né? Não, disfarça. Ele tem ponto de fusão. Não, peraí. Ele não tem. Ué, que estranho. Bom, ok. É o mesmo... É aquele mesmo lá que eu coloquei aqui embaixo. Esse aqui, tá? É esse mesmo aqui. É esse mesmo gás. É esse aqui. Só que na forma sólida. O que mais que nós temos aqui? É o mesmo, só que gás agora, né? Esse aqui, urânio. Minério de urânio. Tá? Então nós temos minério de urânio. Urânio, temos urânio enriquecido e temos urânio empobrecido, né? Seria o resultado do urânio enriquecido, né? Temos as três formas aí. O que mais que nós temos aqui? Yellow cake. O que é isso? O que é isso? Propriedade tóxico sólido. Detalhes. Ponto de fusão a 858. Condutividade térmica 20. Valor específico 1. Estranha essa condutividade térmica 20, né? De um produto in natura. Conduz muito. Interessante. Talvez seja a gente vai usar isso aí pra fazer materiais condutivos. Ok. Apresentação dos materiais feitas. Já fizemos uma breve apresentação do jogo. Vamos finalizar isso aqui por aqui. A gente continua... Eu vou continuar fazendo vídeos a respeito da atualização. Por enquanto a gente viu as novidades aí dos elementos e tudo mais, tá? A gente vai entrar também. Vou mostrar os biomas e tudo mais. Beleza? A gente finaliza esse episódio por aqui. Se vê no próximo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.